Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 28 do Café do Clube. Este episódio é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como Eres. Oi! Como estamos? Como estamos nesta segunda-feira para vocês. Para mim é domingo, são 9h20 da manhã, já estou acordada há umas boas horas. Este episódio ia não acontecendo, ou quase que não ia acontecendo. Ou se fosse acontecer, muito provavelmente teriam o João como host. Agora que eu estou a pensar nisso, não sei se vocês não preferiam isso ou não. Porque esta semana, e quem tem acompanhado aqui o Café do Clube sabe que isto não tem sido fácil para mim. Ultimamente, fisicamente, o meu corpo não tem dado muito descanso em termos de problemas, de questões que têm acontecido. Mas esta fucking takes the cake. Portanto, vamos lá desbobinar o que foi esta semana aqui para a vossa amiga. E antes de mais, eu peço desculpa se o que eu explicar-vos fizer alguma confusão. Podem passar à frente, à vontade. Só que isto tem de ser dito para vocês compreenderem e conseguirem sentir a dor literal. Não sentem a dor literal, porque isso eu não desejo a ninguém. Nem aquelas inconveniências. Tipo, eu a certa altura pensei, epá, isto é uma inconveniência e muito boa para lançar alguém. Mas quando eu percebi, efetivamente, o que se passava, pensei, não, nem, isto não chega, nem, é demasiado. É demasiado para ser chamado de inconveniência. Isto é genuinamente uma macumba que me lançaram. Portanto, quem quer que seja que me lançou uma macumba, eu agradecia que me mandassem uma mensagem, um WhatsApp, qualquer coisa pelo Instagram, que me dissessem o que é que eu vos fiz, porque, honestamente, eu sinto que não merecia esta sina, at all. Então, contexto. Isto tudo começou porque eu tirei o siso. Nós sabemos que eu tirei o siso. Semana passada já tinha tirado o siso. Estava a recuperar. Mas, curiosamente, aconteceu uma coisa na segunda-feira, portanto, eu gravei no domingo, e na segunda-feira, ao jantar, eu apercebi-me, epá, que estava com uma dor. Na língua, estava, tipo, estava estranho, havia qualquer coisa esquisita. E eu achava que era um dos pontos, porque eu conseguia sentir, tipo, vamos imaginar mesmo, uma parte de trás da língua, aquela parte que vocês... Eu tenho que explicar isto para vocês compreenderem, tipo, porque é que isto afetou tanto a minha vida. Quando vocês engolirem a vossa saliva, portanto, isto agora vai ser um ato, vocês vão ter a noção, que é uma coisa que nós fazemos de 5 em 5 segundos, sem desaperceber, mas, quando vocês engolem a vossa saliva, assim, a vossa língua faz, tipo, uma... Pá, expande a parte de trás, encosta-se às laterais do vosso maxilar, e a parte do centro baixa para, tipo, engolirem o que quer que seja. O ato de engolir. Portanto, isso, e agora estou para aqui a falar disso, estou-me a perceber outra vez do que faço. E quando eu fazia isso, eu sentia que o meu lado direito, portanto, onde eu tirei o siso, sentia ali qualquer coisa, mas eu pensava, é um ponto, pronto, é um ponto, porque foi realmente uma extração muito complicada. E ele pôs-me uma data de pontos. Tudo bem, vou amanhã, isto é segunda-feira, portanto, na terça-feira, a tirar os pontos. Portanto, fui a tirar os pontos. Tudo bem, fantástico. Levantei-me, quando engoli outra vez, apercebi-me que a dor ainda lá estava. Mas pensei, ok, então, isto é uma afta, que eu... Pronto, uma afta que aconteceu porque a língua estava a tocar naquele ponto em específico. Isto há de passar. Não disse nada ao dentista, ok, disse que estava a doer um bocado, mas ambos assumimos, é uma afta. Tudo bem. Cheguei a casa. À noite, quando nos sentámos para jantar, eu ia comer uma garfada de... já nem me lembro o que é que era. Logo à primeira, não consegui engolir. E olha para o joelho e disse isto, 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 isto. Eu não consigo engolir. Tentei beber água. Não consegui engolir. E eu já me tinha apercebido que estava a ficar com esta dor cada vez mais presente na minha cabeça. E pensei, isto está aqui qualquer coisa. Não está bem. Porque eu nem sequer conseguia, lá está, engolir a minha própria saliva. Portanto, havia aqui qualquer coisa errada. E eu pensei, pô, rapaz, eu não acredito. Estou com uma afta que, por estar a tocar no meu dente, está a fazer isto. Tipo, isto é absurdo. Isto é ridículo. É uma afta, por amor de Deus. Já tive... não é uma coisa que eu tenha constantemente, mas é uma coisa normal. Aftas. Então, no dia seguinte... Porque no dia seguinte acordo e o João disse-me, Rita, tu dormiste muito mal. Ironia das ironias. Eu durmo... tipo, o meu sono é muito profundo. Portanto, eu dormi mal, mas eu dormi. Tipo, eu não acordei. Eu, Rita, consciente, não estava cá. O João, que tem um sono muito leve, estava acordado. Porque eu estava com dificuldades a respirar durante a noite. Então, no dia seguinte eu falo com o dentista e digo, olha, isto está passivo à coisa. Não sei o que se passa. Então, lá vou eu ao dentista. Aliás, isto no meio disto tudo, lembra-se que eu disse, ah, é tão bom ir a Campo de Orique. Porque, tipo, não saía de cá. Eu agora já estou a vomitar a Campo de Orique. Porque, não é? Então, isto acontece. Aliás, deixa eu pensar. Sim, isto aconteceu. Só que eu, no dia seguinte, tinha combinado com a Maria irmos fotografar. Porque já não fotografávamos há imenso tempo. Já tinha havido, em termos de desconfinamento, já fazia sentido. Então, nós tínhamos combinado ir a Campo de Orique fotografar. No meio disto tudo. E depois de estar com ela, com imensas dificuldades realmente a comer e a beber e a inguir, eu mandei mensagem ao dentista a explicar isto. E ele disse-me, então venha cá. Então, lá vou outra vez para Campo de Orique. E ele olhou para mim, olhou para a afta e ficou meio confuso. Mas assumimos, again, que era uma afta num sítio complicado. Então, ele neste dia... Deixem-me pensar. É que estes dias já estão um bocadinho embaralhados. O que é que ele fez no segundo dia? No segundo dia, ele receitou-me... Ele achava que era mesmo uma questão de ser uma afta. Então, passou-me tipo antifúngico. O cara assim de género para ver se a afta passava. Fui à farmácia, comprei, tomei os comprimidos. Mas ao longo do dia a passar... Isto não estava a passar. Eu estava a ficar cada vez mais frustrada. Porque eu não conseguia comer, não conseguia bem nada. À noite, aconteceu a mesma coisa. No dia seguinte, eu já estava em full-on mode, desesperado. Porque eu não conseguia funcionar bem. Mandei-lhe mensagem a dizer... Eu não aguento isto. O que é que se passa? Isto é uma afta. Eu preciso que me ajude qualquer coisa. E então, lá vou-te-o para o dentista. E até se eu sobe ao consultório... Só está lá à tarde. Portanto, eu só podia ir depois de passar a manhã inteira em sofrimento. Então, lá vou eu outra vez. Desta vez, já estou literalmente a chorar na cadeira. A chorar copiosamente na cadeira. Enquanto eles estão com as mãos na minha boca. E atenção, o meu dentista é um querido. Eu gosto imenso dele. Mas ele tem um mecanismo de diffuse a situation, que é mandar piadas. E manda piadas. É uma coisa que ele faz. Só que quando eu estou naquele modo, as piadas não têm piada. E eu já em modo de esperar chorar copiosamente. E ele a tentar perceber. A ir ver a afta e dizer... Pá, isto realmente é complicado. Porque estava na língua, não sei o quê. Pá, receitou-me mais umas quantas coisas. Eu vim para casa em sofrimento. Ele anestesiou-me aquela zona toda da boca. Ele veio tipo em picas de anestesia. De tirar o siso. Para ver se não sentia aquilo. Continuou a sofrer horrores. Tomar uma data de coisas. Isto foi na... 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 Portanto, foi na quinta-feira. A noite, a mesma coisa. Sexta-feira, pá, já estava passada. Estava ligeiramente... Mas tipo, quando eu dei ligeiramente melhor, era tipo assim uma nesgazinha de melhor. Tanto que consegui comer, mas tipo, a muito custo. Vocês não estão percebendo o que é que era na terça-feira à noite. Estar a jantar. A tentar jantar. Cuscuz. A chorar para cima do cuscuz. Tipo, o meu jantar. Está o João ao meu lado. Meu marido. Incrível. Maravilhoso. Impressionante. Ser de homem. Que... Foi incrível neste processo todo. Porque eu estava genuinamente a sofrer. E a chorar todo o santo dia. Está ele a tentar jantar. E estou eu a tentar jantar. E estou... E estamos a ver televisão. E estou eu tipo, com lágrimas a cair para o meu cuscuz. E olha-me aí. E ele sabe que não pode fazer nada. Não há nada que ele fisicamente consiga fazer para me ajudar, por mais que queira. E até ele põe-me só tipo, os braços aqui. E tipo, pronto, vai. Mais uma garfada e eu... Uma situação grave. Dramática. E no meio disto tudo eu não conseguia nem comer nem beber. Portanto, eu estava desidratada. Eu estava cheia de fome. Que nunca me vai deixar bem disposta na vida. Portanto, quando eu cheguei ao dentista, já estava a chorar copiosamente. Ele anestesiou-me a cara toda. Não anestesiou a cara toda. Anestesiou-me esta zona toda da cara. Eu vou para casa rápido para ver se ainda vou a tempo de comer qualquer coisa. Enquanto ainda estou anestesiada. Comprei aqueles sumos de detox. Porque para ver se me alimentava de alguma forma. Para não ser só água que eu não conseguisse beber. Comida eu não conseguia beber. Comer. E papas eu também não conseguia engolir literalmente. Era um drama. Só para beber. Sei lá. Esta quantidadezinha. Para o podcast não conseguem ver. Mas é uma quantidade muito pequena. Acreditei. Isto eu demorava uns 10 minutos. Para conseguir engolir. Com uma micro palhinha que eu encontrei alguns pela casa. De papel. Atenção. A pessoa está em dores. Mas reciclável. Então. No. Estou aqui. Portanto. Na sexta-feira. Eu estava ligeiramente melhor. Mas tipo. Quando digo ligeiro. É um micro ligeiro. E então. Tentei-me obrigar a comer cuscuz. Porquê cuscuz? Porque era literalmente a única coisa que eu tinha no frigorífico. Que era imediato para fazer. Para fazer. Não porque já está feito. E é rápido. E tipo. São coisas pequeninas. Portanto. Eu consegui tipo fazer pitadas pequeninas. E engolia de alguma forma. Tentava engolir pelo menos. Então. Consegui. Ligeiramente. Engolir. Então comi tipo um bocadinho. Estava-me a sentir toda contente. Porque o João. E o João tinha ido jogar golfe. Entretanto. E. Quando acabo. Vou bochechar. Porque eu tinha a noção que a minha língua não funcionava bem. Portanto. Eu não queria que ficassem bocados de comida. Alguros. Então vou bochechar. E sinto qualquer coisa. Com a minha língua. Dentro da minha boca. Tipo. Naquela zona que eu. Anteriormente. Achava que era um ponto. Não era um ponto. Não era um ponto. Então. Lá vou eu. Eu pensei. Vou esperar que o João volte do golfe. Para me ajudar. Tipo. A filmar. Ou a fotografar. Ou o que seja. Para me mandar ao dentista. E pensei. Não. Ele está demorado demasiado tempo. Então vou eu. Para o espelho da casa de banho. Aponto. Porque a câmera. De trás do iPhone. Tem mais qualidade. Que a da frente. Então apontei. Para o espelho. Para conseguir ver o que eu estava a filmar. Filmei. A situação. Tipo. Mexi a língua toda. Para ver se encontrava onde é que era. E vi que tinha uma coisa. Pá. Tinha uma cena espetada ali. Não conseguia perceber o que é que era. Mas quando toquei lá com o dedo. Parecia-me osso. E eu fiquei. Mas que é esta merda? Que é isto? Mandei o screenshot para o dentista. E ele assim. Rita. Pode vir cá. E se parece qualquer coisa óssea. E eu. Beto. Lá vou eu. Atenção. Cada vez que eu entrava no consultório. As senhoras da recepção. Já olhavam para mim. Tipo. A rir. Não a rir do género. Haha. Estou a usar contigo. Mas a rir do género. Isto já se está a tornar absurdo. O que é que se está a passar contigo? Mulher. Não te estamos a conseguir ajudar. E já vamos perceber o porquê. Lá vou eu. Para o dentista. E desta vez já nem estou em modo choro. Estou em modo tipo. Eu já não aguento mais. Isto foram dias de puro sofrimento. Então lá vou até com ele. Ele abre a boca. Ele abre a boca. Eu abro a boca. Mexi a minha língua de tal forma. Para que ele conseguisse ver. O que é que eu estava a sentir. Porque. Atenção. Isto era num sítio muito cá atrás da minha boca. Portanto. Ele não. Não sei que eu estivesse a mexer a minha língua de certa forma. Ele não ia ver. Tanto que não o viu. E eu também não lhe disse. Portanto. O homem não é bruxo. Ele realmente tentou fazer tudo. Eu acho mesmo que isto foi uma questão de. Tipo. Ele não estava à espera que isto acontecesse. Eu não estava à espera que isto acontecesse. Eu não lhe consegui explicar o culpado. Porque eu própria também não percebi imediatamente. Portanto. Quando eu finalmente consegui perceber. Mexi a língua de tal forma que ele conseguiu finalmente ver o que se passava. Portanto. Ele me disse. Rita. Eu ainda não. Esta é a primeira vez que eu vejo esta parte específica da boca. Porque a tua língua não me deixava ver antes. O que é que aconteceu? Aparentemente. Quando estavam a tirar o meu siso. Depois. A minha gengiva cicatrizou mal. Em vez de cicatrizar por cima do osso. Cicatrizou pelo osso. E ficou de fora uma porcaria de uma ponta de um osso. Que estava a arruçar na minha língua. Que criou uma afta. Que depois. Obviamente não sarou. Porque estava literalmente ali. Tipo. Portanto. Descobrimos o culpado. A solução foi o quê? Foi limar aquilo a frio. Como a. Não sei o que é que aquilo é. Mas doeu para caraças. Posso vos garantir. Mas a satisfação que houve depois. Quando eu engoli e não senti aquela porcaria daquela dor. Foi tipo. Uau. Uau. E neste momento. Este dia foi. Lembram-se que eu disse. Que ele faz piadas. Eu neste dia. Estava tão frustrada. E tão desesperada. Desespero. É a palavra certa. Estava em completo desespero. Que eu berrei com o homem. Mas pá. Umas três vezes. Para ele tirar aquilo da boca. Tanto que as enfermeiras. Tipo. Outras enfermeiras apareceram à porta do consultório. Para saber o que é que se passava. Estavam aos berros com ele. Mas. Mas pronto. Depois no final. Tanto ele me pediu desculpa. Porque lá está. É a forma dele lidar com as coisas. E eu pedi desculpa. Porque eu estava em completo desespero. Mas pronto. Resolveu-se. Portanto. Agora estou. A minha gengiva está a sarar. Ainda não estou a 100%. Mas já estou muito melhor obrigada para perguntarem. E já passaram 15 minutos. Deu a explicar o que é que foi a minha semana. Eu peço desculpa. Mas isto tinha de ter contexto. Portanto. Isto aconteceu. Esta foi a minha semana. Como foi a vossa. Hum? 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 Olha. Olha a loucura. Ai. Eu não consigo explicar. Portanto. Eu esta semana estive completamente off. De tudo. Não havia nada que eu conseguisse fazer bem. Ou pensar bem. Porque genuinamente não estava bem. Mas aliás. Houve uma coisa que eu consegui fazer. Que ainda bem que foi mesmo no início. Portanto. Que eu não estava ainda mó desespero. Que foi quando fui fazer as fotografias. Com a Maria. A Campos de Orico. E aconteceu-me uma interessante. Que lá está. Eu como já não fotografava na rua. Há mais de dois meses. Já me tinha esquecido completamente. Desta realidade. Desta realidade. Que é. Pessoas. Pessoas da rua. Pessoas da rua com opiniões não solicitadas. Então. Uma coisa que eu decidi. Que ia fazer. Para. Quando voltasse a fazer estas fotografias. Era. Vou fazer fotografias com e sem máscara. Portanto. Eu quero que a fotografia principal. Que as pessoas vejam. Quando eu apareço no feed. Sou eu com máscara. Porque eu sinto que. Essa é a realidade que nós estamos a viver. Portanto. Na rua. Por isso é isso que eu quero retratar. Simples. Estou na rua. Estou com máscara. Depois posso tirar. Para tirar umas quantas fotografias mais. Sempre em espaços vazios. Lá está. Não estamos rodeadas de pessoas. Iamos sempre especificamente para zonas que não tivessem pessoas. Mas no geral. Pá. Sinto que. Que é o que faz sentido. E que retrata a realidade. Portanto. Tínhamos isso em mente. E fotografámos dessa forma. Fotografámos umas quantas com máscara. Depois eu tirava a máscara. Durante um bocadinho. Fazemos as fotografias. E depois eu ponho outra vez a máscara. E estou muito bem. A fotografar com máscara. E vem na nossa direção. Um homem. Dos seus. Sei lá. Idade para ter juízo. Com uma miúda. Tipo pai. Sei lá. Com 10 anos. Não faço ideia. Não sei dar idades a crianças. Mas com idade suficiente para ter vergonha do pai. Temos nós a fotografar. E eles estão a passar. No instante. Em que já tínhamos fotografado as fotografias com máscara. E eu. Ia tirar as mãos dos bolsos. Para tirar efetivamente a máscara. Porque senão eu não tinha feito isto. E ele passa. E acha por bem. Ver uma sessão fotográfica acontecer. E mandar assim para o ar. Não é para o ar. Para mim diretamente. Porque olhou para mim. Falou comigo. A dizer. Muito gira. Mas ficava ainda mais bonita. Sem máscara. Enquanto eu estou literalmente. A tirar a máscara. E eu fiquei tipo. E olhei para a vida. E pensei. Uau. Eu estou a sentir aqui. A vergonha que tu estás a sentir aí. Eu estou a sentir. Não faz mal. Não te preocupes. Eu não te julgo. Pelo pai que tu tens. Porque o que acabou de acontecer. É vários níveis. Estapafúrdio. Porque. Um. Já sabemos que as pessoas adoram mandar habitats. Se não sabem. Fiquem a saber. As pessoas adoram mandar habitats. Quando uma pessoa está a fazer fotografia. As fotografias adoram dar os seus dois cêntimos de contribuição. Sim. O seu contributo. Que não serve para nada. Que ninguém pediu. Obviamente. Nós. Toda a gente sabe. Que se alguém está a tirar uma fotografia. Está. Tipo. Está pelo menos um. Isto. Desconfortável. Porque não gosta de ser observada. Pá. Ninguém gosta de ser observada. Há pessoas que adoram a audiência. Mas. Naquele instante. Pá. Deixem-me em paz. Façam as vossas receitas que eu estou a fazer a minha. Pronto. Estou a trabalhar. Nem toda a gente tem de saber isso. É verdade. Mas. Pá. Estou a fazer a minha cena. Mas. Para além disso. Para além de olhar. Comentar também. É só tipo um nível extra. Foram muito poucas as vezes. Que alguém comentou. Enquanto eu estava a fotografar. Que não me deixou desconfortável. E a malta sabe isto. Tipo. As pessoas no geral sabem isto. Portanto. Quando fazem isto. Eu assumo. Que é porque sabem. Que me vão deixar desconfortável. É tipo. Muito propositado. Portanto. Comentar nisto. Comentar as minhas. Eu a fotografar. Já de si. É desconfortável. Um. Dois. Comentar. Está muito bonita. Ainda mais bonita. Ficaria sem máscara. Senhor. Caro senhor. Que tem a sua filha na mão. O que é que. O que é que o faz pensar. Que isso é apropriado. Que isso é um bom exemplo. Para a sua filha. Tem uma filha. Tipo. Na sua mão. Não consegue pensar em perspetiva. Pronto. Portanto. Outro. Outro exemplo. Não é? Aquele. Aquele. Aquele tipo. Assédio leve. Que depois as pessoas dizem. Ah. Mas era só um elogio. Eu não pedi elogios. Eu não pedi elogios. Em terceiro lugar. Estamos numa pandemia mundial. Porquê é que me estás a dizer. Para eu tirar a minha máscara? Hã? É verdade que eu ia tirá-la. Para fotografar especificamente. Porque é o meu trabalho. Mas porquê é que me estás a dizer. Que eu ficava melhor sem máscara? Quando nós estamos literalmente. Mundialmente. A usar máscara. Porque é seguro. Para nos proteger a nós. E aos outros. É a minha questão. Eu fiquei tipo. Isto tem tantas layers. De interpretação. E de tipo. Errado. Que eu nem consigo. Tipo. Raspar o. A superfície. Sabem? Eu só espero que a miúda não me siga. Genuinamente. Porque eu não. Porque eu senti-me mal. Por ela. Porque eu olhei para o pai dela. E pensei. Uau. Isto. Há tanta coisa aqui. Há tanta coisa aqui. Porquê? Porque depois as pessoas dizem. Ai Rita. Não. Ele não tinha essa intenção. Ah. Ele estava só a elogiar. Ah. Não sei o quê. A minha resposta é muito simples. Eu não pedi elogios. Tu tens a tua filha. Na tua mão. Porquê é que achaste. Que comentar outra mulher na rua. Sobre o aspecto dela. Sobre ela usar ou não uma máscara. Enquanto ela estava obviamente ocupada a fazer coisas. Seria apropriado. E uma boa ideia. É tipo. Não. Why do man? Foi literalmente a minha resposta. Porque eu tenho fotografias da minha reação. Claro que tenho. Fotografias da minha reação. Depois se quiserem. Eu posso até meter nos stories do Instagram. Para vocês verem. A cara. A raw reaction que houve. Porque a Maria estava a fotografar isto. Portanto. A minha cara foi tão. Tão expressiva. Como eu costumo ser. Mas foi tão tipo. Why do man? Why? Porquê? Porquê? Não é? É. Eu acho que é. Eu acho que é essencialmente isso. Eu acho que é isso que tiramos. A conclusão que tiramos desta experiência. É só. É o desnecessário. A ser assim. Posto. Posto em luz completa. É tipo. Deixe as pessoas em paz. No geral. Normalmente é mulheres. Porque nós é que o levamos com as cenas. Tipo. Com o maior comentário. Não requisitado. Mas tipo. Deixe as pessoas em paz. Não comentem. Não digam coisas. Não olhem desnecessariamente. Tipo. Eu se sou inapropriada em público. Há uma situação em que eu sou inapropriada em público. É quando vejo cães. Quando eu vejo cães em público. Eu sou uma criança sem limites. Sem pudor. Sem vergonha nenhuma na cara. Eu grito do outro lado da rua. Papi. Olha o papi. Literalmente eu grito do outro lado da rua. Enquanto eu tenho um papi. Não é? Mas eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que quando vejo um cão lá ao fundo. Espero que a Niki seja o meu wing dog. Para que ela esteja interessada em conhecer o cão. Para eu própria poder fazer festinhas ao cão. Eu sou essa pessoa. Obviamente temos cuidados. E obviamente que eu não vou lançar a um cão. Nem vou fazer festinhas a um cão que eu não conheça. Sem me aperceber se posso ou não fazer festinhas a um cão. Eu também não sou louca. Mas sim. Põe-me um cão à frente. Eu fico sem noção do ridículo. E grito papi. E faço isso tudo. E na minha perspectiva. As pessoas que têm cães. Que não. Pelo menos esboçam o sorriso. Quando vêem o entusiasmo de outra pessoa. Pelo seu cão. Porquê que vocês têm cães? Tipo. Eu fico super orgulhosa. Quando alguém aponta para a Niki. E diz. Ai tão lindo. Normalmente não percebem que é uma cadela. E eu fico tipo. É linda. Mas tipo. Ai não. Podes fazer festinhas se quiseres. Tipo. Eu levo a Niki para conhecer crianças. Quando eu vejo nitidamente crianças. Que querem conhecer a Niki. Mas estão com receio. Ou quando os pais não querem muito chatear. Mas ao mesmo tempo. Tipo. A malta vê nos olhos dos pais. Dez. Ah pá. Deixa só fazer uma vestida. Pode. Coisa. Eu levo a Niki. Literalmente. O João não é muito bom nessas interações. Porque não está muito habituado. Mas eu estou. Portanto. Eu agarro na trela. Levo a Niki. E a criança. Acho que é ótimo também para ela se habituar. E ela adora miúdos. Adora crianças. E bebés. Acho ao máximo. E acho que é bom também para ela se habituar. Eventualmente. Para quando nós tivermos filhos. Que ela esteja habituada a lidar com crianças. E tipo. Pronto. A ter essa interação. E os miúdos adoram. Acham o máximo. Acham uma super fofa. Porque ela senta-se e fica super quietinha. Tipo. A receber as festinhas. É o máximo. Portanto. Eu sou essa pessoa. Eu não percebo quem tem cães. E não percebe. Ou não reage a alguém a gostar do cão deles. Mas pronto. Onde é que eu ia com isto? Ah. Isto é uma tangente gigantesca. Eu estava a falar do pai com a filha na mão. Que me fez comentário não solicitado. Mas sim. Era um bocado essa a minha conclusão. Não sei. Era só para contar o que aconteceu. Não tenho grandes conclusões. É o que é. E não. Não façam isso. Estão simples quanto isso. E mais uma última coisa. Porque entretanto já passei-me sempre aqui a falar. Uma última coisa que aconteceu esta semana. Acho que foi esta semana. Tenho quase certeza. Que me deu vontade de rir. E eu tenho que partilhar aqui convosco. Porque é um bocado uma consequência de fazer o que eu faço. E eu já começo a perceber. Já começo a perceber. Não. Eu já percebo há muito tempo a diferença. E por isso é que muitas vezes. Quando as pessoas tentam dar a volta e dizer. Ah. Não disse por mal. Eu respondo sempre. Eu não sou ingénua. Não penses que me estás a enganar. Adoro as calças de pijama a mostrar. Não penses que me estás a enganar. Porque dá nitidamente. Eu não sou burra. Portanto eu percebi. O intuito do teu comentário. Dá para perceber muito bem. Quando um comentário tem como objetivo ser mau. Ser mesmo tóxico. Ser maldoso. E quando um comentário. Tem uma boa intenção. Mas simplesmente tipo. Misses the mark completely. É do jeito. Uou. Não estava à espera dessa. Eu sei que a intenção não era. Tipo. Má. Mas. Uau. Não teve. O efeito que surtiu. Não era aquele que tu esperavas. Portanto. Miss communication. Não é? E eu adoro que há imensas vezes. Pessoas que comentam. Genuinamente comentários maldosos. E depois tentam dar a volta. Dizer. Ah não. Mas não era isso que eu queria dizer. Não. Cala-te. Era. Era isso que tu querias dizer. Pelo menos. Tipo. Tem coragem de admitir. Que era isso que tu querias dizer. Não penses que eu sou burra. Não nasci ontem. Pronto. Mas não é desses comentários que eu estou a falar. Estou a falar dos outros. Portanto. Das pessoas que têm uma boa intenção. Mas que o comentário sai ao lado. Então. Isto foi no TikTok. Eu. Se vocês me seguem pelo Instagram. Sabem que eu tenho feito uns quantos Reels. E cada vez mais tenho. Pá. Tenho-me sentido. Mais empoderada. Porque. Encontrei TikToks de outras mulheres que fazem o mesmo. E que têm o meu tamanho. E eu. Ao olhar para elas. Percebi. Pá. Isto inspira-me. Eu consigo fazer também. E se eu consigo fazer também. E elas me inspiram. Possivelmente. Eu posso inspirar outras a fazer também. Porque também. Eu tenho o meu tamanho. Patati patata. E eu adoro quando me mandam comentários. A dizer que. Genuinamente. Se sentem inspiradas. E que se sentem mais confiantes. Que é uma coisa. Pá. Não era. Não era um. Mission statement inicial. Para a minha carreira no digital. Mas hoje em dia. Sem dúvida que é. Então. Eu tenho feito Reels. A vestir-me. Ou a fazer reviews de roupa. Uma coisa assim do género. E então. Faço Reels. E tenho estado a pôr também. No TikTok. Aqueles que eu acho que fazem sentido. Porque há conteúdo que eu acho que é. Especificamente para Instagram. E há conteúdo que eu acho que também. Funciona muito bem para TikTok. E então. Eu publiquei. Acho que foi a review. Um rolo de azar. Uma coisa assim do género. E então. Eu que tirei todas as notificações. De comentários. Ou que fosse. Do meu telefone. Porque me dava ansiedade. Então eu. Agora. Hoje em dia. Quando vou ver. Vou especificamente. Tipo. Reservo um bocadinho. Para ver os comentários. E ver como é que as coisas estão. Não sei o quê. Então tive uma. Uma menina que me comentou. Nesse vídeo. A dizer. Tipo. Qualquer coisa. Do género. Pá. Gosto imenso do. Peraí. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu vou mesmo procurar especificamente. Porque eu não. Eu não quero. Tipo. Misworded. Mas é tão. É tão. Miss the mark. Ai meu Deus. É tão bom. Ok. Então. Ela começa a ver dizer. O conjunto verde. Viga melhor com o casaco aberto. Smiley face. Tipo. Tô-te contente. Pois diz. Esta frase. Até dá vontade de engordar. E vestir com a mesma confiança que tu. Mas prefiro o vestido. E eu li. Eu li. Eu tive de ler isto. Pá. Umas cinco vezes. Para perceber o que é que tinha sido dito. E fiquei do género. Ai. Tão querida. Tão. Tão fofa. Que amor de pessoa. Eu tenho a perfeita noção de que isto foi dito com bondade no coração. Mas não. Ai meu Deus. Mas não. Mas não. Não. Desculpem. É que eu não consigo genuinamente lidar com este comentário de tão bom que é. Porque é amoroso. É amorosa. Está a dizer que eu tenho confiança. E que adorava ter. A confiança que eu tenho. Basta isso. Basta dizer que gostavas de ter a confiança. A confiança que eu mostro no TikTok. Basta isso. Não precisas dizer que até dá vontade de engordar para. Chegar onde eu estou. Ai meu Deus. A sério. Este trabalho. Este trabalho. É uma montanha russa. De emoções. Que a pessoa não sabe. Não sabe. O que é que vai acontecer a seguir. Sabem? Tipo. Não sabe para que lado é que vamos virar. Se vamos subir e descer. Vamos lá com água na cara. Se tipo sei lá. O carrinho vai soltar dos carrinhos. E vamos a voar e morrer todos. Às vezes. Este trabalho tem. Pá. Tem nuances. Tem nuances. E esta é uma delas. Esta é uma delas. Atenção. Para quem deixou este comentário. E se. É que não é de todo uma coisa que me tenha magoado. É simplesmente engraçado. Porque às vezes as pessoas genuinamente dizem uma coisa. Que acham que estão a dizer bem. Mas é a forma que a outra pessoa recebe. Quando não é. Tipo. Quando a mensagem se perde pelo caminho. É só cómico. E neste caso é isso que aconteceu. Portanto. Miúda que comentou isto. Eu não levei a mal de tudo. Eu só acho engraçado. Porque. É nitidamente. Alguém que não passou pela experiência. Que eu e muitas mulheres passaram. Portanto. Inocentemente disse isto. Sem perceber que. Que é slightly triggering. Ai meu Deus. Mas é tão boa. As pessoas são tão puras. Às vezes. Isto é genuinamente uma pessoa pura. Ou pelo menos. Neste momento. Estava com pensamentos puros. E eu não levo de toda a mal. Deu-me vontade de rir. E ainda agora morriu com isso. Mas é. É engraçado. É a minha vida. Foi a vida que eu escolhi para mim. Mas. Sem dúvida que este trabalho. Vai na volta. Tem. Tem coisas. Tem coisas interessantíssimas. Bem. Nós já estamos aqui há algum tempo. Eu já. Já vos chateei o suficiente. Com os meus dramas desta semana. Portanto. Acho que. Acho que nos vamos chegar por aqui. Digam-me nos comentários. O que. O que quiserem. O que vos vier à cabeça. Sigam-me pelas redes sociais. Já sabem. Pelo Instagram. Estou sempre muito ativa por lá. E sigam-me também pelas plataformas de áudio. Se quiserem ouvir este podcast. De outra forma. Portanto. Com isto dito. Eu espero que tenham um excelente dia. Tenham uma excelente semana. Até ao próximo. Até do tudo.